Música Sim, eu estava surpreso, fiquei surpreso pela convocação, mas eu sabia que em algum momento, uma obra que Deus propôs na minha vida, sabe? E em algum momento eu poderia voltar para a seleção brasileira e defender meu país. Não, estou tranquilo quanto a isso, já vim preparado para isso, né? Sabia que o fuso horário era muito diferente do Brasil, oito horas de diferença. Sim, esse grupo aqui é muito trabalhador, com humildade, sempre um grupo com muita fé. E é só trabalhar que o resto vem. E é só trabalhar que o resto vem.